Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos trazer mais um vídeo aqui daquela série de florais que eu estou trazendo aqui do outro canal pra vocês. Quem já acompanha meu canal já sabe que eu estou fazendo aí, estou trazendo essa uma vez por semana sobre os florais de bar, sobre dicas depois que eu vou trazer aí também sobre saúde, de uma forma aí como farmacêutica, a forma como eu trabalhava como farmacêutica. Então eu vou trazer pra vocês, então se inscreve aqui no canal, já deixa seu like aqui pra fortalecer o canal e continuar acompanhando essa série de vídeos que eu vou trazer. Hoje nós vamos falar aqui nesse próximo vídeo que eu vou acoplar aqui, sobre as formas farmacêuticas que você vai poder usar esse floral, como que você vai pedir esse floral na farmácia. Infelizmente aqui em Portugal, pra quem me acompanha que está aqui em Portugal, é difícil você encontrar uma farmácia de manipulação e é difícil você encontrar farmácia que manipule os florais em 30ml, como você vê no Brasil. Aqui você só encontra mesmo o floral mãe, né? O vidrinho ali de 10ml, que você compra o vidrinho, acho que está 7 ou 8 euros cada vidrinho, e você pode ter na sua casa. Você não precisa necessariamente tomar desses 10ml, tomar as gotinhas, como no caso dele diluído, em água destilada e mais um conservante, como nós vemos na farmácia no Brasil. Você pode pegar esse floral então de 10ml e pingar duas gotinhas num copo d'água e ir tomando durante o dia. Eu não sei se nesse vídeo especificamente eu falei sobre isso, porque na época eu não morava em Portugal, eu morava no Brasil, então eu falei sobre as formas farmacêuticas encontradas no Brasil. Mas então no caso você que mora em Portugal já sabe que você vai conseguir comprar em frasquinhos de 10ml, e nesse frasquinho você usa duas gotinhas diluídas num copo d'água e vai tomando aí durante o dia. E se você precisar sair e quiser levar o seu floral, você pode então comprar esses vidrinhos já esterilizados em farmácia de manipulação com conta-gotas, e diluir ali 30% de conhaque ou de um outro conservante que você tenha na sua casa e mais duas gotinhas de cada floral que você venha a tomar. Isso também vamos falar então depois num outro vídeo especificamente como que você pode manipular esse seu floral em casa se você não tiver uma farmácia de manipulação. Só que o custo vai ficar maior porque se você paga 6 ou 7 florais numa farmácia de manipulação, suponhamos que você pague 20 ou 25 reais no Brasil ou 8 euros aqui numa farmácia de manipulação, suponhamos, já aqui você não tem condição que você vai pagar 7 euros cada vidrinho de 10ml de floral. Então pra você fazer um buquê de floral no seu caso, se você quisesse fazer um buquê pra tomar vários florais de uma vez, você vai gastar, vamos supor, 5 florais vezes 7, 35 euros, né? Quer dizer, fica muito mais caro do que você mandar manipular na farmácia de manipulação. Se eu encontrar farmácias aqui em Portugal que manipulem, eu indico depois num outro vídeo pra vocês. Mas a princípio, aqui em Portugal, só encontra mesmo aí os vidrinhos da essência mãe, que vem em 10ml concentrado, pra que você possa então diluir em um copo de um copo d'água e tomando durante o dia. Bom, então já falei demais aqui nesse início de vídeo, vou colocar a sequência do outro vídeo, lembrando que a edição não está tão boa, os vídeos são antigos, mas o conteúdo ainda é atual, tá bom? Então um beijo, até o próximo vídeo, tchau! Bom, nesse vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre a forma farmacêutica que vem esse floral e que você pode estar optando. Os florais, eles são 38 remédios do Dr. Eduardo Ba, onde você pode comprar eles, o kit, que são as fórmulas mães, no caso, onde são 10ml desse floral que vem nos vidrinhos. É um kit onde você paga um pouco mais, mas você pode então estar manipulando na sua própria casa, colocando duas gotas, por exemplo, num copo de água e tomando durante o dia. Essa forma fica mais cara, porque um kit desse você vai pagar mais de mil reais, sendo que você não vai tomar todos os 38 remédios de uma vez só. Então você pode mandar manipular na farmácia de manipulação, onde o farmacêutico coloca ali duas gotas dessa fórmula mãe, dentro de 30ml de água destilada, mais o conservante, e você leva pra sua casa e esse floral dá pra 30 dias. Se você quiser investir no kit, você vai ter esse kit então com uma validade bem extensa de anos, onde você vai poder aí estar usufruindo, tanto pra você, quanto pra sua família, pros seus animaizinhos ou pras suas plantas, enfim. Agora, se você quer uma coisa mais imediata pra um sintoma específico que você está tendo, é lógico que é o ideal que você compra, então, manipulado, onde vem já uma quantidade menor, que você vai usar para aquele fim específico. Como que você pode tomar esses florais? Quanto tempo você deve tomar? Os florais, como eles não têm contraindicação, você pode estender esse período além desse mês, por exemplo, terminou o seu floral, você pode refazer esse floral acrescentando um outro, uma outra essência ou mesmo a mesma essência, se você achar que é necessário, ou mesmo em um, dois dias você pode estar vendo o benefício desse floral. Vai depender de como está o seu emocional, se você acertou a essência dentro daquele sentimento específico que você tem. Porque muitas vezes é difícil pra nós mesmos entendermos qual é o nosso sentimento que está aflorado. Por isso a necessidade de um terapeuta. Mas se você não quer ser acompanhado por um profissional, não quer dispor de um tempo para ir no profissional, ou não tem recursos financeiros para isso, você pode então perguntar para as pessoas que estão à sua volta, como elas acham que você está se sentindo, qual o sentimento que elas acham que está aflorado em você. Enfim, pedir uma ajuda externa, porque o ponto de vista de uma pessoa que não está vivenciando esse problema, às vezes fica mais fácil para que você possa identificar qual é o floral adequado para aquela situação que você está tomando. Bom, então para hoje nós vamos falar sobre isso. Então que você pode tomar esses florais, tanto em um, dois dias, uma semana, ou estender para 30 dias ou mais do que isso, dependendo da necessidade que você veja na sua emoção. E também essa escolha que você pode comprar o floral, tanto mandando manipular em uma quantidade menor, quanto também comprar o kit, onde você compra todas as essências mães e pode estar aí manipulando na sua casa, colocando duas gotas aí num copo de água e se usufruindo desse floral por um tempo aí indeterminado, porque como ele vem em uma concentração de conservante maior, ele pode estar então durando mais tempo, desde que é claro que você conserve de uma forma adequada. Bom, então eu espero que você esteja gostando da nossa série de florais, essa é a dica de hoje. Então no próximo vídeo nós vamos entrar nos grupos que foi classificado pelo Dr. Bah, por sentimentos, e cada grupo, quais os florais que estão dentro desse grupo e vamos estar entendendo então de que forma nós vamos escolher esses florais. Espero que você esteja gostando dessa nova série aqui do canal, se você gostou não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e assinar o canal clicando nesse botãozinho vermelho aqui e também ativando o sininho para receber os novos vídeos. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!